Salve, salve galera da Crocs Games, vamos a mais uma gameplay de Street Fighter Alpha de Playstation Nostalgista no ar galera E vamos nessa, hoje nós vamos de Nash ou Charlie, dependendo da versão aí né Mas aqui nessa versão é Charlie, vamos de Charlie, modo Turbo On E vamos fazer aquele esquema que eu sempre faço nas gameplays, o segundo round e o replayzinho do último golpe aí se for interessante Pra começar aqui eu já enfrento o Adam, nada muito difícil, esse Street Fighter Alpha, ele segue aí a mesma linha do Alpha 1 Esse é o Alpha 2 né, ou 0-2 como alguns costumam chamar, dependendo da ser japonês ou americano E segue a mesma linha aí, eu vou trazer até o final aqui com todos os personagens selecionáveis pra vocês relembrar aí a época clássica do Playstation 2 E pra lembrar mais uma vez que eu não sou profissional, então eu só brinco aqui com os personagens aqui, pra vocês lembrarem aí Soltar o especial dele aqui pra vocês verem como é que é, tem esse aqui Tem o especial com o Sonic Boom, que é clássico E tem o especial que eu mais gosto, que é esse aqui ó, esse é top Mano do céu, esse aqui é essa patada sinistra Já deixa lá o Adam todo torto no chão Vamos ao replay aí galera, olha só que interessante, a gente nunca repara né Mas quando passa em câmera lenta dá pra perceber que ele joga a primeira perna e joga a segunda Seguida velho É um conjunto ali ó A perna de trás que se torna a perna da frente né É a de trás e depois a outra mano, seguida Eu achava que era um giro só de tão rápido que ele faz Na verdade ele dá duas pancadas com as pernas aí, muito maneiro velho Nunca tinha reparado isso na minha vida Agora vamos enfrentar a Sakura, vamos ver o que vai dar aqui A Sakura que é o terror aqui do Street Fighter 02 né Ela é bem apelona Mas como ela tá de segunda aqui, não vai apelar tanto né E o Charlie aí cara, é o personagem que é a cópia do Gailo aí né E a história, agora entrou hein A história do Street Fighter Alpha parece ser antes do Street Fighter 2 Bem legal isso cara Mas era uma série que eu gostava muito tá Street Fighter é Alpha, Alpha 2, Alpha 3 e muito da hora Pena que parou né, mas era top Vamos ao replay, ela manda aí um Raduco Olha só o Sonic Bull como é cara Diferente do Gailo que junta os dois braços né Ele joga com um braço só Uma voadora e o chute na canela que sempre funciona Nunca falha cara, sempre funciona E vamos aí pro próximo adversário que a Sakura aqui já foi pro Belle Léo né Vamos pro próximo Agora o Bird O Bird é um personagem muito forte Mas eu vou descer o cacete dele aqui com esse Nash Eu confesso a vocês que eu não sou muito bom aqui com o Nash Jogo razoável aqui Mas eu tento manter a distância aqui dos ataques Tento encaixar os especiais Sempre mantendo aquela distância segura E bloqueando na hora certa Olha o desgramado, eu odeio o cara personagem que quer de agarrão Os caras agarrão dão uma raiva Mano até o UFC Eu tô sem UFC os caras jogam pro chão Os caras agarrão dão uma raiva Gó de ver o porradeiro Eita, suco Toma um chute na goela Foi pra vala Aí passou a estrela ali, mano O bicho joga as pernas pro alto do torto Aí levanta ali, ó E segura e dá uma ajoelhada Conseguindo um chute E é isso aí, cara É Entorta a cara do Bird ali Ele cai de bunda pra cima E é, vamos pro próximo Porque esse aí já não vai fazer xixi em pé mais Agora o Dalsin Outro personagem também que eu não sou muito fã Porque eu acho que ele é muito apelão, velho, Dalsin Quem sabe joga essa desgrama aí, rapaz Você nem se mexe O bicho é apelão Vai bater nele é gostoso Ê, bateu legal O ruim, galera, do guy, do Nash Ou do charge, né Como tá escrito aqui É ter que segurar dois segundos aí pra soltar uma magia Isso é chato pra caramba, mano Agora é pro especial, ó lá Olha lá as pernas Dois ataques, mano Que da hora É, bota a mão na cara mesmo Que foi vergonhoso pro Dalsin Ó, repara bem, galera Ele bate com a perna da frente Ou é de trás É tão rápido, mano É duas saraivadas ali Uma, depois a outra seguida Que da hora É de trás mesmo Ó que massa, mano Isso aqui é top demais Mais uma Ó lá Rapaz O cara faz esse giro aí É Impossível, mano Repetir isso aí Vamos pro próximo Agora o K-Masters O K-M é aquela apelaçãozinha de leve, né Mas o K-M é esperar ele errar Sempre assim, galera Espera ele errar Que Ele vai errar Vou deixar ele empolar com você no canto aqui Senão ele não te regaça É só esperar ele errar Eu fico esperando ele dar o shory E você pode atacar no shory dele Ó lá, se joga sozinho Eu fiquei antoidão, né Fiquei emboladão Se joga no chão Fingindo um ataque Cheio de história Desgraçado, ó O ladrão Eu só afasto ele aqui no soco fraco Pra ele não Ah, não Vou embolar comigo aqui Velho Isso que o K-M faz É tenso É proposital, mano Ele passa e já cai no especial E aí às vezes não dá tempo de você Virar a defesa Mas eu tô de boas aqui, ó Só de leve Tô sem ir pra cima, galera Tô jogando choque na Na pequena técnica aqui de distância Batendo na hora certa De boas Ó, giratório ali, ó Tapa na cara E aí a rasteira Que é o chute na canela Que nem verdade Foi na canela Foi na cabeça Mas que destornou canela Eita, só Saiu até sangue ali do pé E aí Ó, quem vai pro chão Quem massa Cheio da grana E um monte de gente famosa Ali atrás Ó, Capitão Comando Tudo mais Agora Um dos mais apelões também Que eu acho No Street Fighter Alpha 2 É esse peixe aqui, mano Isso O cara quando pega ele de última Ele é bem apelão Mas também é aquele negócio Tá, né, galera Só ter paciência Manter a distância E atacar na hora certa Olha só, mano Que rasteiro desgraçado Vem, vem, vem Ó, ó, ó Só não puxou o suco fraco Ó, mano Toma aí O especial aí, ó O Sonic Bull especial Uma bosta Ó, que bosta, ó Ah, sai daí Aí não faz O cara defendeu todo Olha, mano Que roubado Eu fico brincando Com o desgraçado aqui, mano Ó, errei de novo Aí acaba Tirando bastante life, meu Toma Aí morreu num Sonic Bullzinho De boas Muito, muito Muito bobão Ó lá Joguei ali, ó Tô rodando Pegou no pé Mano, na verdade Pegou na barriga Que Causou esse dano aí Aí Olha só os life Dele lá, galera Ó Com 3 skin Mais um Devagarzinho A balmeranga A balmeranga E o burro Foi lá e girou de novo Mas é uma anta, né Ficou só um 3 skin De life lá E Era uma vez Vamos pro próximo Agora o nosso Subchefe Sagat Esse Sagat É um dos mais fáceis Cara Eu acho mais difícil Que os que a gente vai Convencionar O 2, né Ele aqui é tranquilo Quando ele quer Apela, apela Todos, né Mas ele é lerdo Pra dar o Tiger dele Então isso Deixou a abertura Muito boa, cara Dá tempo de você Contra-atacar de boa Ó Ah, é pra lá Já era, bichão Agora o especialzinho Pra poder finalizar Com o Xavioura Daora, mano Botei na moral aqui Viu, galera Só na técnica Na distância Esperando atacar Sem se precipitar Quando você não sabe Jogar muito bem Com o personagem Você tem que Usar o O básico, né O básico da batalha Ele mandou aí Um especial cravado Várias sapatadas Você acha que vai acabar Ele manda mais um ainda Eita Desgraceira Tão rápido isso aí, cara Que nem parece que ele gira isso tudo Vamos pro próximo Agora, galera É o seguinte Eu venci o último batalha E o próximo adversário É o último chefe Que é o nosso Mr. Bison Que tem muito a ver Com a história do Nash aí E vamos lá Pro segundo round dele aí Vamos primeiro passar, galera É um trechinho Do falatório deles aí Acompanha aí De boas E olha o que eles falam Conversa vai Conversa vai Agora é hora de detonar aí O nosso último chefe O Bison Esse Bison aqui, galera Eu acho ele mais fácil Que o Bison Do Street Fighter Alpha 1 O Alpha 1 O bicho é pelão Demais Esse aqui é tranquilo Esse Street Fighter Alpha 2 Eu acho que eles Realmente deram uma facilitada aí Eu não sei se é porque É da versão do Playstation Mas a versão do Arcade Do Street Fighter Alpha 1 Meu irmão do céu O Bison é um Cão de pano manga Agora esse aqui Tá bem tranquilo Não acho ele tão difícil Ele erra muito Vacila muito Deixa eu bater muito Galera, o jogo Tá no nível normal Tá? É o nível que seria aí O que você coloca Já quando Entra o jogo Não mexendo na dificuldade Realmente o Bison É fácil, galera Ó, fácil Fácil entre aspas Né, galera Fácil entre aspas Depende muito aí Do jogador E aí, ó Esperei ele passar E o Sonic Boa nas costas Pegando bonito E vamos curtir aí O final do Charlie Já já eu volto Pra conversar com vocês Mais um pouquinho E acompanha aí O final Do Charlie Que destruiu o Bison Aí com o Sonic Boa pelas costas Demais, né? No! 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 E é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, gostou do nosso canal, não esquece aí de se inscrever galera, se inscreve aí de graça, não paga nada, ativa esse sininho aí para você receber todo o conteúdo, que eu sempre estou postando aqui jogos de luta clássico aqui, também deixa aquele like aí para ajudar a galera da Crocs Games e se você puder, segue a gente lá no arroba crocs.games, estamos no Instagram também, pessoal, breve teremos aí nossa aba de membros do canal, breve, estamos aí preparando e breve teremos também, para ajudar mais aí a Crocs Games crescer, preciso de vocês, beleza galera, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, aqui tem gameplay, aqui tem live clássica, aqui tem tudo mano, aqui é Crocs Games, fui! E aí